Hey guys, how's it going? E hoje na nossa aula do nosso curso de gramática essencial a gente vai estudar os Object Pronouns Cara, esse tema é extremamente importante porque é um ponto que eu vejo que muito aluno confunde mesmo aluno de avançado, tá? Além de confundir, não sabe usar, usa de forma errada enfim, então assim, mesmo se você está mais avançado no inglês eu super recomendo que você assista essa aula preste atenção, porque talvez alguma coisa tenha passado despercebido quando você estudou no passado e agora é uma forma de você reforçar, de você fortalecer o seu aprendizado, tá? É um assunto simples, é um assunto básico até porque está no nosso nível básico ainda do nosso curso só que muita gente confunde e usa errado por isso que é muito importante prestar bastante atenção nessa aula, tá? E aquilo que eu sempre falo a base gramatical, você precisa ter ela muito fortalecida porque quando chega lá no intermediário, no avançado se você não tiver uma base gramatical bacana você vai se confundir, você vai cometer erro e você não vai conseguir se comunicar porque está te faltando a essência do inglês, entende? Então tudo isso que a gente está vendo por mais que é básico, é de extrema importância e vai te ajudar a chegar lá na frente Lembrando mais uma vez que a gente tem aqui no final da aula PDF para você baixar com atividades e folha de resposta tem MP3 durante a nossa aula, logo depois que eu explico a parte gramatical a gente também tem as atividades de fixação então assim, dê pausa naquela hora, copie, faça e responda, né? Porque é aquilo que eu sempre falo você precisa ser um estudante ativo ou seja, você precisa ir atrás do seu conhecimento e não esperar só o professor trazê-lo para você Ok? Então bora começar? Vamos lá Então aqui, object pronouns eu trouxe só um diálogo para poder contextualizar I don't like science What? I love it Então assim ele está falando Eu não gosto de ciência Aí o outro rapazinho exclama O quê? Eu amo ciência Então o it aqui o it ele está se referindo ao science Então o que você já pode mentalizar? A gente utiliza o object pronouns para evitar ficar repetindo o substantivo da frase no caso aqui ele está falando da matéria ciência eu não gosto de ciência ao invés de eu falar I love science para evitar repetir eu uso então o object pronouns que nesse caso é o it mas eu vou explicar mais detalhadamente isso aqui é só para poder contextualizar Então aqui, olha você tem que observar que os object pronouns está sempre relacionado ao subject pronouns O que seria isso? Trazendo isso para o português o subject pronouns deixa eu escrever aqui para você subject eles são os nossos pronomes os pronomes pessoais ok? são os nossos pronomes pessoais eu, tu, ele, nós, vocês na verdade nem usa mais o tu, né? mas enfim eles, elas são os pronomes pessoais ou os sujeitos da frase os object pronouns também são os pronomes a diferença de um para o outro é o que eu vou explicar agora o subject ele executa a ação mentaliza desse jeito, gente o subject executa a ação já o object pronoun ele, é, ele sofre uma ação não é bem a palavra sofrer uma ação mas ele é ele não executa ele não executa uma ação tá? eu vou mudar aqui ele não executa uma ação vai fazer mais sentido não ops não executa a ação já o subject para você usar ele ele tem que estar executando uma ação essa é a grande diferença vamos só eu só vou trazer aqui na tabelinha e aí eu vou trazer mais exemplos de frases para vocês vamos lá então qual é o subject o object equivalente ao eu então o pronome é eu o objeto o pronome objeto no caso o object pronouns é o me ok? então vai acompanhando aí na tabela depois deixa eu abrir toda a tabela vou falando para você e aí eu trago então frases para você poder contextualizar isso o you é o you então o you ele não sofre nenhum tipo de mudança ele é o mesmo o he é o him o she é o her o it é o it o i é o us you que aí no caso é o you do plural vocês né é o you também e o they é o them ok? então aqui você já tem a tabelinha anota aí que isso é de extrema importância eu tenho aqui olha acompanha o mouse subject pronouns pronomes pessoais e os object pronouns que são esses pronomes que ele não executa uma ação vamos ver isso em uma frase para poder isso fazer mais sentido para você olha então todas as vezes que eu estou executando uma ação eu sei que eu tenho que usar o subject pronouns por exemplo I buy bread eu compro pão exemplo ok? agora se eu se eu quero falar eu compro pão para ele por exemplo I buy bread para for aí eu quero falar para ele no caso eu vou usar o for him por que que eu estou usando o him e não o he bem por que gente o o o o o o ele não está executando uma ação ele está sofrendo uma ação ele está o pão está sendo comprado para ele ele não está executando ação ok? vamos colocar aqui ó he buys bread for him olha a diferença aqui deixa eu diminuir o zoom para você poder perceber ó he buys bread for him ele compra pão para ele para tipo assim um amigo comprou pão para o outro amigo seria mais ou menos isso para você poder entender a frase contextualizando então note aqui que esse primeiro re ele está executando uma ação tá vendo que ele está ele está se relacionando ao verbo o verbo comprar é uma ação ok? já esse segundo him ele não está executando ação ok? ele está sofrendo com essa ação ele que vai ganhar o pão então essa é a grande diferença é nisso que você precisa notar ok? então lembre-se disso disso object ele sofre uma ação ele não executa ação esse é o ponto vital quer ver um exemplo em português? é o mim é o mim olha eu já puxando para o inglês é o mim e versus o eu isso é muito comum acaba muita gente falando errado esses dois por exemplo é alguém comprou alguma coisa para você você vai falar você comprou isso para mim você não vai falar você comprou isso para eu está errado porque o eu executa ação o mim ele sofre uma ação certo? ele não vai ter ação é aquele mim do índio que a gente fala você comprou esse pão para eu comer aí sim você vai usar o eu porque é o eu comer ele está se relacionando ao verbo que é uma ação você comprou esse pão para mim comer está errado porque nesse caso o comer ele é uma ação e o mim ele só é ele sofre uma ação ele não vai executar nenhum tipo de ação então o certo é você falar você comprou isso para mim ou então você comprou isso para eu comer percebe a diferença? que um faz ação e o outro não faz nenhum tipo de ação então essa é a diferença quando você vai usar o subject quando você vai usar o object vamos ver mais um exemplo olha he bought a car for them ele comprou um carro para eles então imagine que um pai comprou um carro para os filhos he bought a car for them por que eu estou usando them e não they porque o them está sofrendo uma ação ele está ganhando esse carro se eu falo eles compraram aí sim they bought a car eles compraram porque aí sim they nesse caso está executando uma ação então isso é de vital importância lembre-se disso subject executa ação object sofre com a ação ele não executa nenhum tipo de ação beleza? a gente vai ver algumas frases alguns exemplos aqui para você poder os exercícios para você poder contextualizar entender melhor mas se você não entendeu volta logo no início dessa aula quando eu comecei a explicar sobre ele para você poder reforçar isso que isso é muito importante ficou na dúvida ainda coloca aqui nos comentários que eu te ajudo também ó think complete the rule we put subject pronouns nós colocamos os objetos os pronomes de objetos after depois de um verbo ou de uma preposição ok? quando eu falo aqui for them a preposição é for certo? então esse them que é o object pronoun está vindo depois beleza? uma outra observação watch out we use both subjects and object pronouns to substitute nouns então nós usamos tanto o subject quanto o object para substituir os substantivos como foi o caso aqui do science eu não gosto de ciência ah eu adoro isso eu adoro a ciência ok? então vamos continuar aqui que isso vai fazer mais sentido agora que a gente vai praticar observa que a gente tem essas frases o que eu recomendo sempre é que você dê pausa copie essas frases responda do jeito que você acha que é e aí então a gente corrige junto beleza? então considerando que você fez isso bora fazer aqui ó vamos pegar o primeiro exemplo Daniel and Juan go to the park after school I play basketball with então ó o Daniel e o Juan vão para o parque depois da escola eu jogo basquete com no caso estou me referindo ao Daniel and o Juan então Daniel and Juan a gente sabe que é they que são eles né mas como eles não estão executando uma ação eu tenho que usar quem? o them ok? então observe isso é nesse sentido que você tem que prestar atenção lembre-se que nesse caso nossos exemplos é sempre object pronouns então é sempre sofrendo uma ação não executando ação ó number one arts my favorite subject I love ok então observa essa frase ela está se referindo ao quem? ao art que é a matéria artes né então como eu estou me referindo a ela eu vou falar I love it eu amo ela eu amo artes ok? number two this picture of your skull I like então essa foto de você é legal eu gosto eu estou falando de quem nessa frase? da foto então I love I like it eu gosto dela eu gosto dessa foto Mr. Haworth lives on my street I see alguma coisa every morning então observa sobre quem eu estou falando nessa frase sobre Mr. Haworth ok? então eu estou falando sobre um homem o Mr. Haworth é ele certo? qual é o object pronoun referido a ele? pode ver? é o him né? é o ele quando não sofre quando não executa uma ação quando está sofrendo uma ação ou quando ele está lá paradinho I see him I see him number four Anna loves one direction this CD is for então eu estou me referindo a quem? Anna loves eu estou me referindo a Anna ok? e aí qual é? Anna é o she que a gente já aprendeu qual é o pronome que a gente usa com o she? her this CD is for her I think Bruno Mars is awesome I like eu acho que o Bruno Mars é ótimo excelente eu gosto eu estou me referindo a quem? ao Bruno Bruno é quem? qual pessoa? é um re qual é o pronome que vai com re? ok? number six that's our teacher he teaches alguma coisa science então ó aquele é o nosso professor ele ensina ele ensina alguma coisa ciência aqui você tem que ter um pouquinho mais de cuidado que é tipo uma pegadinha então ó eu estava falando sobre o professor então aquele é o nosso professor ele ensina alguma coisa ciência ele ensina ele ele ensina ele me ensina mas como eu estou falando o our é alguma coisa em relação a nós então ele nos ensina qual seria o pronome referido a nós bora ver? us he teaches us science ok? então assim muitas vezes você precisa ter cuidado analisar com mais cuidado a frase para você não cair em uma pegadinha como essa daqui number seven I think you're cool I really like alguma coisa eu acho que você é legal eu realmente gosto eu estou me referindo a quem? nessa frase a você qual que é o pronome o object pronounced que vai com you? é o you ele não sofre nenhum tipo de alteração gente vocês viram? é simples é tranquilo você só tem que ter um pouquinho mais de atenção ficar mais atento para você não cair em uma pegadinha beleza? então a nossa aula termina aqui lembre-se de baixar o pdf baixar o mp3 praticar porque a prática é o contato que vai te levar a fluência ok? see you bye bye bye